Sou Ação, tenho 31 anos e estive 7 anos no Exército. Sou Soraya, tenho 28 anos, sou bombeira nos Voluntários de Valença há 6 anos. O meu percurso no Exército foi 7 anos. Entrei em 2006 e terminei em 2013. Entretanto, fui estabelecida na Pontinha, em Lisboa, onde percorri durante 7, a maior parte foram os 7 anos lá. Foi a minha casa, desde o início. Durante esse percurso estive destacada em 3 missões, durante essas 3 missões de 6 meses lá fora, no exterior, no Líbano. Eu entrei, tinha 22 anos, estava a terminar a licenciatura, sou bombeira há mais ou menos 6 anos. Entrei um bocadinho por acaso, porque tinha uma prima que era bombeira e como estava um bocadinho desocupada, não tinha muito o que fazer, decidi dedicar-me ao voluntariado. Hoje assinala-se o Dia Internacional da Mulher e a Outoming TV, falou com mulheres da linha da frente. Soraya Labrujó, bombeira, Maria Purificação Fernandes, ex-militar. São mulheres distintas, com diferentes caminhos, mas em comum têm a segurança de si mesmas e a plena noção das suas capacidades. Quando perguntada se existe preconceito em relação a ser bombeira, Soraya não hesita. Por parte da sociedade, creio que existe bastante preconceito. Vê-se muitas vezes, principalmente em saídas de Inem, quando a equipa é constituída por dois elementos de sexo feminino, alguns comentários desagradáveis. Em relação ao corpo de bombeiros, acho que é uma coisa que tem vindo a melhorar ao longo do tempo. Para São, que assim pediu para ser tratada, a questão também é simples de responder. Nota-se sempre um bocadinho de discriminação, porque os oficiais, em princípio, puxam mais pelos homens do que por mulheres. A caminhada para a igualdade deu passos largos, mas a realidade é que a maioria dos corpos de bombeiros são comandados por homens. Tenho uma teoria, que é o facto de cada vez mais haver mulheres bombeiras nos corpos de bombeiros. Eu acho que daqui a uns anos vamos ver comandos a serem ocupados por mulheres. Para já, como antigamente os bombeiros eram maioritariamente ocupados por homens, não se verificava isso. A ex-militar confessa que há, obviamente, diferenças entre homens e mulheres, e que as sentiu na pele quando estava em missão no Líbano. A adaptação é a mesma, mas em termos de sensibilidade, a mulher torna-se mais difícil estar longe da família, daqueles que se querem. Ano após ano, o dia 8 de março é o símbolo do feminismo, o dia que prova que as mulheres não são o sexo fraco, o dia que serve para recordar as conquistas femininas sobre a igualdade dos sexos. Ano após ano, o dia 80. Ano após ano, o dia 10 de março. ётemodo.info Legenda Adriana Zanotto